PSD Santa Catarina Senhor presidente, senhores deputados nós acabamos de dar a entrada numa PEC que levou o número 292 e obtivemos 207 assinaturas cuja PEC é de suma importância no meu entender e atendo um apelo dos prefeitos que assumiram os seus mandatos agora acrescenta-se o parágrafo no artigo 28 inciso no artigo 29 institui o parágrafo 1 do artigo 82, deputado Isauci estabelecendo a obrigatoriedade da criação da comissão de transição de governo após a eleição para a Presidenta da República para governadores e para os prefeitos o que acontece, senhores deputados que há prefeitos que não disputam a eleição ou perdem a reeleição entregam a prefeitura num estado lastimável assumem os novos prefeitos sem as mínimas condições de ter conhecimento do quadro daquelas prefeituras por isso obriga que em 20 dias em 20 dias após o resultado infinitivo das eleições o governo municipal e o governo do estado não reeleito fica obrigado a estar a comissão de transição de governo no governo estadual nos governos estaduais e também nos governos municipais e 5 dias de prazo para o Presidente da República porque aqui a Presidência da República não é muito o caso mas os governos dos estados e principalmente os prefeitos deputados ainda é um desastre eles perdem a eleição abagunçam a prefeitura não dão a devida orientação ao prefeito que vai assumir ou coitado prefeito que assume assume a situação em estado lastimável por isso essa emenda constitucional obriga no máximo em 20 dias depois do resultado da eleição o prefeito é obrigado a criar a instaurar a comissão de transição de governo é obrigado em 20 dias de prazo é obrigado aos prefeitos antes de passar para seu substituto essa comissão que vai receber a prefeitura ver a situação da prefeitura para evitar esse estado de coisa que tenha acontecido pelo Brasil lá fora não é o caso lá do meu município não é o caso de alguns municípios de Santa Catarina mas muitos casos no Brasil por isso eu comunico